Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, pra que não fique um canal muito enjoativo, né? Com temas repetitivos, né? Então pessoal, eu vou tá fazendo aí com uns vídeos aí com temas variados, tá? Pra que não fique, né? Na mesmice de sempre, né? Então isso acaba enjoando, não é mesmo? Então pessoal, hoje eu vou tá fazendo um vídeo bem interessante, tá bom? Bom, eu espero que este vídeo ajude as pessoas que, como eu, sentem muitas dores pelo corpo. Eu mesmo, nossa, todo dia eu acordava com um tipo de dor, viu? Todo dia, se não era dor nas costas, era dor na cabeça, era dor aqui, dor ali, era ruim pra mim, viu? Mas o que mais me incomodava mesmo era a dor que eu sentia na coluna, tá bom pessoal? Então, vou passar pra vocês aqui, tá? Um produto, tá? Que até então eu não conhecia. E fez milagre na minha vida, viu? É um produto muito baratinho, né? E que todo mundo pode ter acesso, tá? E ele é encontrado nas farmácias, em todas as farmácias aqui do Brasil você encontra ele. Até no exterior você encontra aí. Agora eu não sei se é o mesmo nome, tá bom? Aqui na minha cidade ele custa em média de 5, 6 reais um sachê de 33 gramas. Que dá aí pra vários dias, tá bom pessoal? Então neste vídeo eu vou tá ensinando como preparar, tá? E como tomar esse produto, tá bom? E esse produto também não tem muitas contraindicações, só que ele não pode estar assim, né? Se, como se diz assim, se aproveitando assim do, né? Do seu, é, do seu valor, né? Ele é muito bom, viu? Pra saúde, tá bom pessoal? Então, pessoal, esse produto se chama cloreto de magnésio, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu tenho um sachê aqui. Eu uso esse aqui, ó. Dá pra ver aí? Isso? Sim? Sim? Ok. Ok? Eu uso esse aqui, ó. Cloreto de magnésio PA, 33 gramas. Isso aqui você encontra em todas as farmácias aí do Brasil. Tá bom pessoal? Existem outras composições do cloreto de magnésio também, tá? Que também são ótimos para a saúde. Alguns estudos científicos demonstram, tá? A eficácia do cloreto de magnésio, tá? Ele é um ótimo vasodilatador, tá bom? Se eu pudesse indicar o cloreto de magnésio pra todo mundo, eu indicaria, viu? Porque o cloreto de magnésio pra mim foi ótimo. Fez milagre na minha vida, viu? Porque eu procurava médico, fazia os exames e nunca dava nada. Eu sentia muita dor pelo corpo, tá? Então, depois que eu passei a usar esse cloreto de magnésio, né? Eu me senti muito melhor, né? Então, eu vou estar passando pra vocês alguns dos benefícios do cloreto de magnésio. E são muitos, viu? Então, ele é bom pra ansiedade, tá? Ele combate a ansiedade, ele combate a depressão, a arritmia cardíaca, insônia. Pra você que tem muita insônia. Rinite, dores musculares, dores lombares, pressão alta. Muita gente tem pressão alta, né? Má circulação. Você sente aquelas dores, né? Má circulação. Pedra nos rins, ajuda, tá? Quem tem problema de pedra nos rins. Artrose, pessoal. Que muita gente tem. E etc, e etc, tá bom, pessoal? Então, pessoal. A partir dos 40 anos, né? As reservas de magnésio, né? No organismo se reduzem. E começam, né? Esses típicos problemas da idade, né? E o consumo do magnésio palia esses problemas, tá? Então, pessoal. Depois que eu comecei a usar o cloreto de magnésio. Nossa, minha vida mudou muito. Eu era uma pessoa muito estressada, tá? Eu era ansioso. Nossa, eu tinha uma ansiedade que era... Pra mim tinha que ser tudo pra hoje, tá? Tinha muitas dores musculares. Dores de cabeça. Nossa, eu vivia com dor, pessoal. É verdade. Pra quem... Só pra quem me conhece que sabe. Eu vivia com dor, tá? Até que uma pessoa me ensinou isso aí. Então, eu passei a usar. Pessoal, vou te falar uma coisa pra vocês. Se vocês têm algum... Alguma dúvida, vocês procurem no YouTube. Tem vários canais que falam sobre esse cloreto de magnésio, tá? Os médicos falando. Tá bom, pessoal? Pra que vocês vejam que eu não estou contando mentira, tá bom? Às vezes, vocês podem falar... Ah, o cara está exagerando. Não é nada disso não, tá, pessoal? Estou querendo somente ajudar, né? Porque às vezes você tem dor e não sabe, né? Como tratar, tá bom? E é um produto quase que natural, né? Não faz mal nenhum pra saúde, tá bom? Não é remédio, tá bom? Então, pessoal, eu vou ensinar como vocês preparam esse cloreto de magnésio. Ó, pessoal, presta atenção. Vocês precisam de uma garrafa de vidro, tá? De preferência, de vidro. O que é que vocês vão fazer? Vamos abrir esse sachê de 33 gramas, porque aqui eu já tenho um pouco preparado, ó. Tá vendo? Ó. Então, vocês vão abrir esse cloreto de magnésio aqui. Vamos colocar aqui dentro. O pó. Ele é meio que molhadinho, tá? Vocês coloquem aqui dentro uma colher, com alguma coisa que vocês... Depois vocês vão colocar um litro de água. Um litro de água limpa, né? Com filtrada ou água mineral. Vocês vão reservar isso aqui na geladeira, pessoal. E o que é que vocês vão fazer todos os dias antes de dormir? Vocês tomam uma xícara dessa de café. Eu tomo uma xícara dessa antes de dormir, pessoal. Ó, eu passei a dormir bem. Nossa, eu tinha uma insonha danada, pessoal. É verdade. Pela minha ansiedade, tá? Então, pessoal. Era isso que eu gostaria de estar passando pra vocês, tá? Ó, os resultados, pessoal. Não são de imediatos, né? Demora aí umas duas semanas pra você começar a sentir. Você acorda de manhã e você fala... Nossa, eu meto com um corpo bem diferente. Pode experimentar. Depois vocês comentam aí se não é verdade. Tá bom, pessoal? Era isso, então, que eu gostaria de estar passando pra vocês. Tá bom, pessoal? Pra você que gostou do vídeo, se você pudesse se inscrever no meu canal, eu ficaria muito grato, viu? Tá? E pra vocês que já se inscreveram, meu, muito obrigado, viu? Agradeço muito a todos vocês, tá bom? Então, fiquem todos com Deus, tá? Que Deus ilumine a vida de todos vocês. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Obrigado.